Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui, direto da Fantástica, na cidade de São Vicente, litoral do estado de São Paulo Pra curtir com vocês os principais lances da quinta etapa do Circuito Vivo Sertanejo Universitário Um dos grandes projetos musicais da Vivo, que você já vem acompanhando no programa E que traz pros clientes Vivo e pra todos, grandes nomes da música sertaneja Então, se prepara, que a festa tá começando Começamos então nosso passeio conosco, Alexandre Rufato Acompanha o dia a dia do marketing regional da Vivo Mais uma etapa, a quinta, sempre de casa cheia que é importante Isso, a Vivo, mais uma vez, trazendo o Circuito Vivo Sertanejo Universitário É como você colocou, a quinta etapa Todas as etapas já foram um sucesso A Vivo tá levando pras populações do interior de São Paulo Aproximando mais a Vivo das pessoas com cultura, lazer e entretenimento É legal porque você tem um show que acontece em todo o estado Vai desde o sertão até o mar, que é o caso aqui hoje Isso, hoje a gente tá aqui com essa quinta etapa na cidade de São Vicente Não só trazendo pra população local, como também, nesse caso, pra vários turistas Que visitam a região nessa temporada Época de férias Férias, todo mundo aqui com a Vivo Curtindo e se divertindo bastante É legal porque é um projeto que começou de forma experimental em 2010 Mas que vai se estender por 2011 graças ao sucesso dele, né? Com certeza Todas as etapas foram um sucesso E pra 2011, pode ter certeza que vai vir muito mais aí A Vivo sempre presente Trazendo cultura aí pra toda a população do estado E é legal porque esse é apenas um dos projetos da Vivo São vários que ela tem Tem os private shows, os pocket shows, enfim São projetos que acontecem em todo o estado de São Paulo E que vão aproximando ainda mais do fato O cliente da Vivo É uma empresa gigante, mas que tem esse sotaque regional que eu acho que é importante, né? Isso, a gente fez vários pocket shows esse ano Participamos também de vários rodeios em todo o interior de São Paulo Eventos regionais Isso, os eventos regionais Que foram todos um sucesso E agora essa quinta etapa Esperando que em 2011 a gente esteja presente novamente Com esse projeto de cultura e entretenimento pra toda a população do estado Hoje, Fernando de Sorocaba, um dos grandes nomes É legal que não tem pra menos É Luan Santana, Fernando de Sorocaba, só gente grande Isso, a Vivo procura trazer sempre os melhores A número um não poderia deixar de trazer o que tem de melhor no momento da música sertaneja É a Vivo presente aí em todo o interior de São Paulo E nós estamos aqui no camarote da Vivo Como sempre acontece, a Vivo tem seu camarote Pra receber parceiros, receber amigos E também clientes que estiveram nas lojas no último período E que ganharam o convite pra estar aqui Isso, toda a etapa Nós estivemos presentes com ações de incentivo O cliente cadastrou no Vivo On Ganhou o convite pra ver Fernando de Sorocaba Adquiriu um aparelho Ganhou o convite Na compra de molde, internet da Vivo Ganhou o convite também E o camarote serve aproximar os principais parceiros da região Que eu acho que é importante, né? Isso Camarote a gente normalmente traz os parceiros Traz alguns clientes também São sorteados pra estarem no camarote Principalmente aproximando os parceiros mesmo da região Essas etapas proporcionaram isso em todo o estado de São Paulo Uma aproximação dos parceiros com a Vivo Alexandre Rufato Parabéns, boa sorte, boa viagem Obrigado, obrigado, obrigado a você também Circuito Vivo Sertanejo Universitário A festa tá começando, simbora Tá, 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 tá Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tá gostando? Quinta etapa do Circuito Vivo Sertanejo Universitário Atração de hoje Fernando de Sorocaba Aqui conosco, Alain Francino da Oceania Empresa responsável por promover Todo esse circuito Que na verdade começou de forma experimental em 2010 Mas a moçada gostou tanto Casa cheia por onde passa Vai se estender por 2011 Com certeza, Gustavo É um projeto piloto Inicialmente com oito etapas Estamos aqui na quinta etapa Na Baixada Santista Evento pra casa cheia Show do Fernando de Sorocaba Teremos ainda mais três etapas Na região de São José do Rio Preto Em Itu e na Grande São Paulo E a repercussão tá sendo muito forte É engraçado que o momento do sertanejo Ele se titula de sertanejo universitário Mas é o sertanejo É muito legal Atendiu todas as classes Com certeza A, B, C Hoje é o estilo musical que faz a cabeça da moçada Invadiu São Paulo, invadiu Rio de Janeiro Invadiu as capitais A gente tem exemplo de Luan Santana Que gravou um DVD esses dias no Rio de Janeiro Pra mais de 20 mil pessoas Que era uma praça inusitada Onde o samba sempre predominou E hoje o sertanejo entrou com força Em todas as praças do país E a Vivo tá investindo nessa ideia Isso que é bom E pra quem não sabe Música, os principais sucessos de Luan Santana São do Sorocaba Composição do Sorocaba Composição do Sorocaba Tudo começou com as composições do Sorocaba É o rei do Ecade É o rei do Ecade Hoje os dois maiores arrecadadores Arrecadadores de direitos autorais São do meio sertanejo Que é o Vitor e ele Vitor e o Sorocaba Esse fato da Vivo Se aproximar ainda mais do seu cliente Isso é muito legal Sim, a interação com o cliente Vivo É muito forte Com as ações de compra e ganho Na etapa aqui o pessoal ia Comprava um celular, ganhava o ingresso E a casa tá cheia O pessoal compareceu Alain Placino Parabéns mais uma vez Boa sorte Fernando e Sorocaba Música Fechando então nosso passeio Circuito Vivo Sertanejo Universitário Aqui, as feras de hoje Fernando e Sorocaba Noite de casa cheia Assim que é bom, hein? É, rapaz, bom demais A gente tava com saudade já De voltar pra cá A Baixada Santista E tá todo mundo aí, né? Pelo jeito A festa tá bonita Temporada de férias Temporada de férias Tem gente do Brasil inteiro E o bicho vai pegar daqui a pouquinho Contar um pouco da história de vocês Em 2007 vocês se encontraram Mais ou menos isso? Foi mais ou menos isso Foi quando a gente se encontrou Tivemos carreiras paralelas até então, né? O Fernando tocou a carreira dele por um lado E eu por outro Mas depois desse encontro Que as coisas começaram a caminhar De uma forma mais... Muito rápido Muito rápido, é Na verdade, assim Teve uma batalha toda Como eu disse nessa época Que a gente tava trabalhando paralelamente Teve uma batalha toda Cada um no seu canto, né? Mas é... Depois que se juntou A coisa aconteceu muito rápida mesmo Juntaram as forças Exatamente Era o que faltava São quanto já? A partir de então Três CDs Três DVDs, é isso? É um DVD pra cada CD? Como é que é? Isso São três DVDs Três CDs O terceiro DVD vai sair agora, né? Quatro CDs De Janeiro São quatro CDs E agora vai pro terceiro DVD Dia 15 sai Né? Então a gente teve Graças a Deus A felicidade de gravar um DVD Grandioso agora Que sai dia 15 Ficou especial Foi gravado lá no estado do Paraná Que foi o estado onde tudo começou Apesar de a gente não ter nascido no Paraná Eu ser do estado de São Paulo E o Fernando Ser de Rondônia Foi no Paraná que a gente começou E foi lá que a gente gravou Esse grande DVD Que é o Bola de Cristal Que tá saindo dia 15 de janeiro Tem carreira internacional? Diante dessa experiência que eles tiveram? Tem show nos Estados Unidos Agora a gente vai fazer três shows Em fevereiro agora 17, 18 e 19 de fevereiro Exatamente Parabéns, boa viagem Obrigado Boa sorte pra vocês Obrigado, gente Fernandes Sorocaba Momentos finais Confere aí Ela me tocou de casa Diz que não é pra voltar Que raiva que dá Que raiva que dá Tô voltando lá pro bar